E aí gente, lindas, tudo certo com vocês? Gente, vocês vêm me pedindo no Instagram, por aqui mesmo, pra eu trazer mais costurais de maquiagem Certo eu, porque hoje eu trago pra vocês o poder da maquiagem Eu tenho assim uma make preferida, que é tipo essa daqui Eu gosto, adoro postar assim, em tons mais neutros e tudo mais, mas que fique pro crime, sabe? Mas antes gente, já se inscreve no canal, gente, ativa o sininho de notificações E deixa muito, 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 muito like Porque se tiver muito like, eu trago mais vídeos E me sigam no Instagram, que é o Sininho, que eu posto várias fotinhas bonitinhas por lá Converso com vocês, mas a gente interage muito mais por lá, tá bom? Então eu espero que vocês gostem de ver como é que eu fiz essa make Aproveitem essas dicas e vamos lá! Então gente, bora começar, essa sou eu sem make, na humildade Coloca uma faixinha de make para o cabelo não atrapalhar e bora começar, né? Eu sempre faço o olho antes da pele, porque eu consigo limpar e se eu borrar alguma coisa Ter mais controle da situação, sabe? Passo por toda a pálpebra, um fixador Esse fixador é um corretivo junto, então já deixa tudo homogêneo Ajuda na fixação da sombra, espalha com o dedo mesmo Mas antes de ir pro olho, preencha a sobrancelha Porque preenchendo a sobrancelha me ajuda a aplicar a sombra E saber até onde fazer o canto externo, etc Então vamos pro olho Começo com o pincel de esfumar com um marrom bem clarinho E marco o côncavo com leves movimentos de fora pra dentro Agora venho com o marrom brilhante E aplico na parte interna até metade do olho Essa região eu sempre gosto de deixar mais clarinha, sabe? E agora vou com o marrom mais escuro Pra começar a criar um canto externo E entre essas duas cores, aplico um dourado meio rosê pra ficar um degradê Tá com receio? Esfuma, amiga Pego um dourado mais quente Junto com um tom de rosa E faço bem o canto externo E percebo que eu faço tipo um V Olha, tá vendo? Porque eu sempre faço olho antes Com um lincinho de maquilante limpo todo o excesso que caiu Agora vamos para o delineado Eu sou viciada, gente, no delineador gatinho Então não podia ser diferente dessa vez, né? Eu faço, mas quando eu termino a make Eu sempre dou o toque final no delineado, sabe? E bora pros cílios postiços, né? Agora, gente, vamos fazer a parte de baixo do olho Pego um lápis corretivo E passo por toda essa parte E entre os cílios de baixo Pra deixar a sombra pigmentada e durar mais, né? Dou uma espalhada com um pincel de corretivo E vou pra sombra Pego um tom marrom mais escuro E aplico por toda essa parte Vou esfumando Ah, na parte externa Vou e faço uma leve linha com sombra preta Gente, isso aumenta muito o tamanho do seu olho Sério, eu amo esse truque E daí eu dou uma esfumadinha Sério, fica demais Vamos pra máscara de cílios Eu amo aplicar máscara nos cílios de baixo, gente Pra dar aquele efeito bonequinha Amo E não dispenso máscara nos cílios de cima também Uso um pincel desse jeito Porque aí consigo grudar meus cílios de verdade Nos cílios postiço E daí fica bem bonitinho Pego o lápis preto E passo por toda a linha da água de cima Porque dá um ar de preenchimento, gente Eu amo E agora o lápis branco E aplico por toda a linha da água Pra virar ainda mais o olhar, né amor? E agora finalmente vamos pra pele Começo aplicando um primer por todo o rosto Mas principalmente na testa, nariz, massa do rosto E queixo, aplico com a mão mesmo E bora pra base Eu uso a misturinha dessas duas cores Pra ficar o tom ideal da minha pele Aplico com um pincel mesmo É o meu jeito preferido de aplicar, gente Já usei várias outras técnicas Mas ainda não me desapeguei do pincel Aplico por todo o rosto, inclusive o pescoço Aplico o corretivo nas olheiras, mantinhas Tudo onde eu acho que eu precise E aí venho com o corretivo iluminador E aplico em todos os pontos que eu quero iluminar no meu rosto Aí venho com o fixador E umedeço a esponjinha E espalho todo esse corretivo Pra ficar mais natural, né amigas? E bora modificar toda essa região Pra durar mais a make com o pó Esse pó eu uso há anos, gente E amo Vou pro bronzer E marco todos os contores do meu rosto Aqui no nariz Faço a festa Lush pra dar uma saúde pro rosto, né? Iluminador Eu sou a louca do iluminador Então eu deixo o pincel bem úmido com o fixador Porque eu acho lindo esse brilho Que fica na massa do rosto, gente Lindo no nariz, etc Fica mara Volto pro olho e ilumino o canto interno Com a mesma técnica De deixar o pincel molhado Isso deixa a sombra mais fixada Assim, abrindo muito mais o olhar E tirando qualquer carinha de sono que você tenha Agora eu venho com o batom Gente, pode me julgar Mas eu amo batom neutro Dessas cores Então eu vou usar sempre, sempre, sempre Esse é um batom líquido Então é isso, pessoal Espero muito, muito, muito Mesmo que vocês tenham gostado Ficar com muito carinho pra vocês Então comenta aqui embaixo Tudo que vocês acharam Que eu vou estar recebendo vocês Compartilha Marca as amigas, gente E me conta se vocês querem que eu traga mais tutoriais de maquiagem Mais vídeos sobre make aqui no canal Que eu vou adorar saber E vou adorar produzir mais coisas desse tipo pra vocês, viu? Então é isso aí, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau